Entrevista da Semana Na entrevista da semana, o jornalista Vitor Sabe conversou com o juiz de direito de segundo grau da Câmara Regional de Chapecó, Carlos Roberto Silva, sobre a cultura da sentença. Acompanhe. Olá, doutor. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que se define por cultura da sentença. A cultura da sentença é um termo que sugere a tendência do Estado e dos jurisdicionados de aguardar a solução do litígio apenas e tão somente via decisão judicial. Ou seja, se imagina que a sentença, a decisão do juiz é o único meio que possa efetivamente solucionar o conflito. É essa a cultura que temos hoje em nosso país. Doutor, a cultura da sentença colaborou para o congestionamento do judiciário brasileiro? Não há dúvida. Nós, no nosso país, vivemos a época da redemocratização, no início da década de 80. E o apogeu dessa conquista, dessa reconquista democrática, foi a Constituição de 1988. O que aconteceu de lá para cá, com a reconquista da democracia, foi uma abertura ainda maior das portas do judiciário para a população. Ou seja, antes as pessoas não procuravam o judiciário como procuram hoje. Resolviam os seus conflitos de outra maneira. Hoje, todas as questões, muitas questões afastadas do judiciário são judicializadas. E essa cultura da judicialização é também, por outro viés, a própria cultura da sentença. Ou seja, a busca do judiciário para a resolução de todas as questões. Mesmo questões que, eventualmente, poderiam ser resolvidas com medidas de composição, medidas de aproximação das partes. E a sugestão é exatamente essa, de que os meios alternativos se insiram cada vez mais no nosso ordenamento, a fim de que se proporcione esse descongestionamento. Ou seja, se coloque à disposição do jurisdicionado alternativas de solução do conflito, que não sejam necessariamente ingressar com uma ação judicial. E o senhor poderia destacar qual foi a importância da Lei 9.099 para o judiciário brasileiro? A Lei 9.099 representou uma transformação muito importante no nosso sistema jurídico. Só relembrando que, antes dela, nós já tínhamos uma lei dos juizados especiais, disciplinando os juizados especiais, porém, com uma competência muito mais reduzida e não com todas as características que hoje temos. Era uma lei de 1984, que veio após o início do movimento, de um movimento em prol da conciliação, que começou com colegas magistrados no Rio Grande do Sul, promovendo audiências conciliatórias lá no Rio Grande do Sul. E, naquele processo anterior até a Constituição, no começo da década de 80, nós tivemos essa lei federal, trazendo, então, os juizados especiais. Avançou-se nisso e, após a Constituição de 88, então, que já previu, a própria Constituição previu, os juizados especiais, os legisladores demoraram um pouco, sete anos depois, portanto, em 1995, veio, então, a Lei nº 9.099, transformando, sim, o nosso judiciário, porque trouxe a ideia e, como princípio, a composição, não só na parte cível, como também na parte criminal. Portanto, foi uma lei transformadora, uma lei muito importante e, hoje, nós temos os nossos juizados especiais, espalhados por todo o Brasil, que representaram exatamente essa abertura do judiciário para a população brasileira. não só por dispensar o pagamento de custas em ações de até determinado valor, mas por ter como princípio basilar a composição, a composição, no sentido lato, para a ideia principal de resolução do conflito. E o senhor acredita que a sentença, ela dá a impressão de que a justiça foi feita? A sentença pretende isso, né? Claro que o Poder Judiciário pretende, através da solução lançada na sentença, resolver o conflito. Mas nós não podemos nos enganar e pensar que, de fato, uma decisão judicial consegue resolver o conflito em sua essência ou em sua totalidade. Na maior das vezes, na maior parte das vezes, consegue resolver o processo judicial, a ação judicial. E não somente, inteiramente o conflito que foi instaurado a partir daquela divergência entre as partes. Perfeito. E existem alternativas à cultura da sentença que o senhor poderia citar? Essa é a ideia que eu defendi na minha tese de doutorado e acredito muito nessas alternativas à hipótese de apenas a demanda judicial resolver o conflito. Na verdade, o Brasil, em nossa legislação, desde a lei dos Juizados Especiais de 1984 e mais adiante com a lei que está em vigor, a 9.099, a lei dos Juizados Especiais, trouxe para o nosso sistema jurídico a ideia de enaltecer a composição, de dar à composição, à conciliação, mecanismos eficientes para buscar essa solução do conflito. E, mais recentemente ainda, o novo Código de Processo Civil avançou ainda mais, prestigiando também, além da conciliação, a mediação, que é uma outra maneira de se buscar a via da composição para solucionar o conflito. E essas alternativas? Elas são determinadas de acordo com o tipo de conflito ou podem ser usadas em qualquer situação? Os meios alternativos, seja a conciliação, a mediação, a negociação, eles têm características próprias, alguns destinados a tipos de conflitos mais específicos. Nós temos, por exemplo, a mediação como um instrumento efetivo nas áreas de família, onde a aproximação das partes via mediação tem obtido resultados positivos, inclusive aqui em Santa Catarina, com projetos interessantes de mediação familiar, que têm resolvido de forma compositiva, evitando a ação judicial, evitando todo o desgaste, não só o desgaste no sentido econômico, mas o desgaste emocional para as partes de uma ação judicial. Nós estamos tentando encontrar, via meios alternativos, não somente uma saída para descongestionar o judiciário, não apenas isso, mas também para proporcionar ao judicionado uma alternativa eficaz de solução integral do conflito. E como juiz, o senhor percebe que há resistência a essas soluções alternativas de conflitos? Como toda mudança ou todo processo, ele encontra resistências. Quando nós nos deparamos com algo novo, algo que transforma ou quer transformar o status quo, é natural que existam resistências. E no Brasil, nós temos essa resistência já enraizada a partir das universidades. Nós não temos uma cultura de um ensino jurídico voltado à composição. Diferentemente de outras partes do mundo, Europa e Estados Unidos, onde já na faculdade o aluno do curso de Direito, ele não somente encontra e estuda as técnicas de ajuizar e se defender de uma ação, mas também as técnicas de composição, inclusive extrajudicial. Nós precisamos avançar muito, já houve um avanço, mas eu creio que nas universidades ainda há muito a fazer, no sentido de mudar as matrizes curriculares e inserir disciplinas, não só optativas no final de curso, mas disciplinas obrigatórias, disciplinas base, no sentido de formar não apenas um técnico do conflito, um técnico para propor ou se defender de uma ação, mas um profissional jurídico capaz de aproximar as partes e tentar essa solução integral via composição. O senhor poderia nos citar alguns casos de sucesso de medidas alternativas? Nós temos muito êxito já sendo vivenciado no Brasil, em Santa Catarina, em vários estados, através de medidas que o CNJ tem incentivado. Nós temos a Semana Nacional de Conciliação, é um exemplo claro disso, onde em vários estados, vários tribunais promovem conciliações em diversas áreas e os resultados são muito efetivos. Isso mostra, em estatística, que se a conciliação for realmente, não só ficar prevista em lei, mas se for implementada efetivamente, ela trará muitos benefícios, tanto, repito, na órbita do descongestionamento das ações, ou seja, na diminuição das ações judiciais, quanto e principalmente na solução efetiva para as partes, para o jurisdicionado. E as Casas de Justiça e Cidadania, elas vêm ao encontro dessas vias? Não há dúvida. As Casas da Cidadania são uma criação de Santa Catarina, que em outros estados já se tem aplicado. E é um espaço, não somente para a conciliação, para a composição, mas um espaço também, como o próprio nome sugere, de cidadania. Ou seja, um espaço para que o cidadão possa ali obter várias informações e ter a sua cidadania preservada. E na opinião do senhor, o Judiciário Brasileiro tem incentivado esses meios alternativos? Tem incentivado, sobretudo nos últimos anos, nós temos vivenciado isso. O Conselho Nacional de Justiça tem capitaneado essas iniciativas de promover meios e de incentivar os tribunais de justiça também no Brasil a incrementar os meios alternativos. Isso, de fato, vem ocorrendo. E, como já disse, o próprio Código de Processo Civil, o nosso novo Código de Processo Civil, também contemplou essa nova época, esse período de avanço no incremento dos meios alternativos. Agora, não nos basta apenas a previsão legal. Eu cito um exemplo. O nosso Código de Processo Civil prevê a necessidade de uma audiência conciliatória logo no início da ação. Nós ainda não temos, em todas as comarcas, os centros de conciliação disponíveis para que essa conciliação se realize. Então, o que temos visto é que, por falta dessa estrutura, alguns colegas magistrados não têm designado essa audiência por falta desse espaço. Nós esperamos que isso, em breve tempo, se resolva e que tenhamos essa estrutura para que o que há de previsão legal possa se materializar em proveito da sociedade. Bom, e para finalizar, eu pergunto quais são as principais vantagens e desvantagens das soluções alternativas de conflito em relação à cultura da sentença. As vantagens, eu vejo vantagens e não vejo desvantagens. Eu vejo só um saldo positivo e, é claro, alguns cuidados devem ser tomados. Porque nós temos matérias sensíveis, né? As matérias, por exemplo, relacionadas aos direitos indisponíveis, né? E aí eu cito as questões de família, as questões da infância e juventude, elas podem caminhar também nesse passo da composição, mas desde que haja, evidentemente, a participação do Ministério Público, a participação dos órgãos de assessoramento dessas pessoas incapazes, para que a conciliação realmente atinja os efetivos interesses dessas pessoas. Então, as vantagens são muitas, mas eu cito uma em especial. Nós temos um conflito judicial materializado em uma ação, em um processo. Aquele conflito, aquele processo, antes de se tornar ação judicial, ele já era, já foi e ainda é um conflito interpessoal. Ou seja, há um problema a ser resolvido para essas duas pessoas, para essas partes. Esse problema, não há dúvida, ele só será, de forma mais eficaz, solucionado, se ambas as partes, em conjunto, assim decidirem. A questão da cultura da sentença e dos malefícios que essa cultura traz está exatamente na imposição da decisão por parte de um terceiro, que é o Estado. Essa imposição, muitas das vezes, não alcança essa solução que as partes poderiam alcançar com maior abrangência e com maior efetividade. Ou seja, o Estado, o Poder Judiciário, muito bem intencionado, tenta resolver, aplica a lei ao caso concreto, mas não necessariamente sempre consegue alcançar a solução efetiva do conflito. Muito bem, eu gostaria de agradecer pela entrevista, foi um prazer. Foi um prazer prestar esses esclarecimentos e estamos à disposição.